Fala galera, sou eu Kaique. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer pelas palavras de apoio no vídeo passado. Eu estava meio desanimado por causa do meu celular, da minha câmera e tive que gravar no Face e do Face passar para o YouTube. Bom, nesse vídeo aqui de número 6, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha noite de São Pedro. Como vocês sabem, quem me acompanha, é claro, que eu sou daqui do Nordeste, sou de Sergipe, o menor estado do Brasil. E aqui no Nordeste nós comemoramos São Pedro, Santo Antônio, São João, os festejos juninos. E para o povo nordestino é uma época muito importante. Os que são adeptos à religião católica, eles realmente comemoram a fundo as tradições. E quem não é adepto também, é pelo menos prova das comidas, da música, do forró, das quadrilhas e tudo aquilo que dá atmosfera junina que há. No restante do Brasil, com certeza deve ter comemoração pelo Sul, Sudeste, mas eu sinto que aqui no Nordeste, o São João, ele não é... Eu não vou dizer comemorado, ele é vivido, ele é vivenciado. O povo nordestino vive de um jeito, o São João, que até quem não é envolvido nessa história, quem não tem nenhum fundo religioso, ou quem não tem nenhum fundo tradicional, acaba de alguma forma se envolvendo, porque são fogos de artifício que vocês vão ver na rua, é a comida que está espalhada por todo lugar, é o cheiro das coisas, é a música que está tocando. Eu, particularmente, gosto muito dessa época. Os festejos juninos, para mim, são bem mais importantes do que Natal e Ano Novo, porque é uma data onde eu sinto a verdade, eu sinto a sinceridade de quem eu sou, da minha essência, da minha raiz. Por exemplo, no Natal, as comidas de Natal, a decoração natalina, tudo que envolve essa data, não me lembra Brasil, não me cheira Brasil, mas os festejos juninos, apesar da influência, inclusive francesa, né, a quadrilha vem da França, mas eu sinto muito do Nordeste, do calor do povo nordestino e de tudo aquilo que representa a cultura de onde eu nasci. Religiosamente, eu não sigo, né, eu não sou adepto, não sou devoto de nenhum santo, nem coisas do tipo, por não ser católico, mas eu respeito a cultura e eu acho muito interessante. As pessoas se incomodam com barulho, mas eu já estou acostumado, eu amo o cheiro da fumaça, da pó, ver essas coisas. No vídeo de hoje vocês vão ver como foi a comemoração do São Pedro e vocês vão ver a festinha que eu participei, que inclusive é o aniversário de uma pessoa do meu Rodem Amizade. E é isso, fiquem com o restante do vídeo, muito obrigado, inscreva-se no canal, dá um like e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.